Estrela de cinco pontas Cinco estrelas no cruzeiro Trilhões de estrelas no céu Três pontas, mil corações E um menino brasileiro Com seus olhos, duas pontas Atravessa o imenso véu De brilhos e escuridões Que Deus segue esse menino Que Deus e Jesus seguirão Meu verso de sete patas Notas desta melodia Quem me ensina essa lição? Quem me explica esse destino Que grito dentro das matas Agora responderia Não sei, mas ando com ele Às vezes voamos juntos Pedras super preciosas Aves nas alturas pontas Tocamos vários assuntos Às vezes rosto e a pele E somos estrelas rosas Três, quatro, cinco mil pontas 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 Obrigado.